Ela disse-me assim, tem a pena de ver Vai embora, mas me prejudicar Ele pode chegar, está na hora E eu não tinha motivo nenhum para me recusar E mais os beijos caí em seus braços E pedi pra ficar Sabe o que se passou E agora Ela sofre Somente porque Foi fazer o que eu quis E o remorso está me torturando Por ter feito a loucura que fiz Foi um simples prazer Fui fazer meu amor Infeliz O mágico outras formas Galvão E eu não tinha motivo nenhum para me recusar Mas os beijos caí em seus braços E pedi pra ficar Sabe o que se passou Sabe o que se passou Ele nos encontrou E agora Ela sofre Somente porque Foi fazer o que eu quis E o remorso está me torturando Por ter feito a loucura que eu fiz Por um simples prazer Fui fazer meu amor Infeliz E o remorso está me torturando 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 E o remorso está me torturando